Música Fala pessoal, beleza? Oi, mamotinhas lindas Estamos aqui de volta para mais um vídeo de Beauty Battle Galera, último vídeo, vocês gostaram muito da nossa super vitória lá com a vela, galera E nós vimos também que a gente joga bem em equipe até Apesar da nossa pizza, aquela vez, não ter agradado a gastronomia local, como eu já disse Eu achei que ela tinha ficado bonita e a gente gostou de construir ela Então hoje nós vamos para mais um game em equipe aqui, galera Mas antes temos que falar uma coisinha, né, Amoé? O que? Gente, mamô tá podre Ah, tô podre Dinha tá morrendo aqui hoje, gente, tadinha Ela pegou um resfriado Podrinha Dinha 28 Podrinha Ela é a Podrinha 28 Podrinha 28 Tadinha da mamô, gente Ela tá muito resfriado Ela pegou um resfriado, tipo, muito forte Então vamos todos aí desejar força pra mamô Melhoras pra mamôzinha aqui Melhoras pra Dinha Hashtag Melhoras Dinha, hein, galera? Já agradeço adiantado Pelos melhores, galera É Eu também É só o nariz que tá zoado Mas aí Sabe como é que é, né? Pois é Então, gente, a gente vai lá Vai procurar um jogo Assim que a gente achar um jogo A gente volta com vocês Como a gente sempre faz E o tema é arqueiro Arqueiro Ixi, mamô, e agora? Mamô, vamos lá Vamos lá Vamos construir um arqueiro Do que a gente faz ele? Vamos fazer uma pessoa e um arco É, uma pessoa e um arco Vamos fazer o quê? A pessoa do quê? É White clay Clay branca Vamos fazer você? Vamos fazer você? Eu? Mais ou menos você, né? A pessoa vai ser mais ou menos você Então, lã preta Lã rosa Lã branca E lã coisinha de pele Que vai ser Vai ser, vai ser Não, coisinha de pele Não tem coisinha de pele Então vai ter que ser Arenita Não, não, mamô Faz de clay Clay? Essa daqui? É Tá Então vamos lá, mamô Vamos nessa Deixa eu olhar aqui Seu pezinho Seu pezinho é preto Tá, embaixo Ah, tá Tá, tá Aqui Não, pode deixar Eu vou arrumando Vai subindo aí o negócio Eu vou arrumando os detalhes depois Aqui você tem uma meinha branca Muito bonitinha Aqui meu chatinho azul Chatinho azul Daí aqui a gente põe preto de novo Porque a sua meinha branca Shortinho azul Cadê? Shortinho azul Isso Não, tá muito baixo Mamô Tá muito baixo Tem que subir um pouco Essas pernas aqui Mais perna? É, mais perna Um pouquinho mais de perna Mais perna Mais perna Mais duas pernas Tá bom, tá bom aí Aí tá bom Você já pode fazer o shortinho Shortinho Pode Shortinho quanto? Três? É É, uns três de shortinho Isso Daí começa Vou fazer aqui um detalhe Um detalhe aqui Assim Daí você fica do lado Pra galera entender Por que a gente fez isso daqui Tá bom Ah, meu Deus Vamos lá Vai ficar da hora Galera, que da hora A gente vai fazer uma pixel art Dadinha Dadinha Lindinha 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 28 Vamos lá A última camada é que cor? A última camada é É branca Então, mais uma camadinha aqui Mais uma camadinha Beleza Ah, que da hora Ficou muito dez, velho E daí aqui a gente faz o bracinho Não, mas ficou muito comprido, mamã Ficou muito comprido É porque não tem o braço, mamã Ah, tá O braço é pra baixo Não, é O braço é aqui, né Ah, então tá bom Aqui É dois pro lado É, dois pro lado Opa Opa E daí tem que puxar pra frente também o braço, né Acho que dá pra ser mais do que dois pro lado Dá pra ser uns três pro lado Então faz três E daí fica com o meio Agora Peraí, isso aqui é assim Você quebra aqui, ó Quebra aqui Meu picouço Picouço aqui assim, picouço Picouço, picouço, picouço Meu rosto agora Aliás, não pode começar daqui, né Porque tem que ter o ombro É difícil Será que eles vão entender, mamã? Não dane-se, mamã É uma pessoa Entendeu? É uma pessoinha aqui Que tá aqui Agora um pack clay marrom E fazer cabelo Arqueiro Vamos lá Cabelinho Feito você Porque você é mais fácil É, mas você é mais querida Pelos marmotinhas, amor O que você tá fazendo, amor? Seu braço Não Faz tudo de um só Como assim? Você tá fazendo Por que você não cumprir Desse jeito? Tá pra frente Mamã, você vai estar segurando O arco pra frente Você tem que segurar o arco É esquisito isso aí Entendeu? Você tem que segurar o arco Tá esquisito isso aí Ah, caga no mato Daí o arco Eu venho aqui Daí eu tenho que pôr aqui Vamos lá Vamos lá Cabelinho 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 Como o cabelo atrás? Oi? Como com o meu cabelo atrás? Onde que ele começou? Ele começou na linha, então tem que ser... Falta muito, meu amor? Quanto é que falta? Eu não tô vendo o timing. 2,51. 2,51? Uhum. Ah! Burro! Então, aqui tem que ser de uma coisa branca, né? Porque... Não, como que é o arco? Peraí, cadê um arco? Um arco, um arco, um arco, um arco. É na arma, burro! Arco... É, aqui atrás pode ser uma coisinha preta. Amor, isso aí... Meu braço... Minha roupa segurando um arco, louco? Ah, a gente arruma, amor, amor. Tá, tá estranho. Vem arrumar, vem arrumar, vem arrumar. Que cor? Como que é seu braço? Seu braço é da... Daquela corzinha... Essa aqui, ó. Ah! Falta pouco tempo, amor, amor. Vamos. Mas ainda tem 2 minutos. Vamos, amor. Vamos que nós consegue. Vamos que nós consegue, amor. Ah, não tá feio. Vai, gente. Tá bonitinho. Tá bonitinho. Ah, mamão, para de ser... Você tão resmunguenta. Tá bonitinho. Tá bonitinho. O Brasil é o cotóquico, não é mais? Tá bonitinho. E a flecha? Flecha. Como que eu posso fazer uma flecha aqui? Aqui. Legal. Daí, a frente vai ser de metal. Porque, para dizer que é uma flecha, entendeu? A flecha tem bico de metal. Né? É. Minha cara agora. Como é minha cara? Calma, 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 calma. Eu tenho que fazer um detalhe na flecha aqui. Não, peraí. Ah, blocos. Aqui. Eu quero um bloco de metal. Cadê? Não tem bloco de metal, mas que porcaria. Então, color. Vai uma color meio. Qual que é color aí mesmo? White mesmo. Daqui. Sai. Tá, 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 tá. Vem você. Vem no lugar desse negócio aqui que eu não usei. Vou dizer que é a pontinha da flecha. Beleza. En, en, en. O que você tá fazendo, mamão? Minha cara. Mas não é assim. Não é assim minha cara? Não, você tem uma sobrancelhona preta. Ah, é? Sua sobrancelhona preta. Ah, peraí. Não é assim, peraí. É, sim, sim. Tô olhando. Não, assim, é que eu... Ai, caceta. É assim, é assim. Deixa eu olhar, deixa eu olhar. A ideia é aqui ter mais um negocinho, mais um negocinho aqui, assim. Não, que coisa horrível é essa? É sua cara. Não é, não é isso aqui, não. Ai, mamão. Sai, mamão, sai. Ai, não, mamão, você quebrou, tava certo. Não, é assim. Deixa, é assim. Ai, não fizeram outro braço. Mamão. Carambolas, viu? Fica aqui do ladinho, pras pessoas entenderem por que a gente fez isso. Tá, peraí. Peraí. Não, não tem como esperar, mamão. Agora já é tarde. Não, tô aqui, tô aqui, ó. Eu, gente, eu. Olha que engraçado. Ah, ele fez um archer ali, vou dar ok. Ah, tá, ok, ok. Foi muito simples, né, pra três pessoas fazendo, mas ok. Porque a ideia foi inteligente. É, duas. Ah, ficou bonitinho. Vou dar um ok. Deserves. Ficou bonitinho. Ah, mamãezinha tá doente, tadinha. Ela tá fora do mundo. Não sabe nem qual é o meu próprio rosto. Não, você fez minha cara, você fez minha cara tudo errado. Meu olho é marrom, você não coloca meu olho é marrom. Não, não, tu faz. O que que é isso daqui? O que que é isso daqui? Não sei, vou dar poop. Não, não entendi. Peraí, ainda deve ter onde voltar. Lol. Esse aqui. O carinha ficou bem estranho, né? Nossa, parece um ET. É, que nota você vai dar? Vou dar ok. Eu dou ok, porque feio e tá legal o arco ali. É, o arco, o arco, o arco, tá tudo legal. Esse aqui fez... Tá bem certo, hein. Não, fez uma flechona legal, né? Mas, não sei, vou dar um ok. Tá good. Tá good. Eu vou dar ok, eu vou dar ok, porque eu sou competitivo. Esse aqui. Não entendi o que que ele quis fazer aqui, ele nem terminou. Vou dar poop, cara, desculpa aí. Não, não, ele fez um alvo ali. Mas ele não terminou nem o carinha aqui, direito, meu amor. Ele teve uma ideia muito grandiosa, mas eles não terminaram. Esse aqui tá esquisito. É, não fez nada de mal, né, amigo? Ah, tá, tá. É, ele fez um artro ali, mas... Entendi, entendi, né? Tá, mas o cara, poxa vida, ele colocou um negócio ali, né? Não quer nada, mãe. Esse aqui, esse aqui tá ok, tá ok. Por algum motivo, o carinha tá completamente descentralizado com o alvo, mas ok. Não, o carinha tá, parece um ET. Ok, vai. Ah, esse aqui tá paia. É, esse aqui tá paia. Tá, tá, tá paia. Tá paia, sorry, cara, tá paia. Tá paia. Tá legal o arco, mas tá paia a... A mão, você só fez uma mãozona, né? A combinação. A gente tem que sempre lembrar que são duas pessoas. Putz, esse é clássico, hein? Ficou da hora. Mas só que é só isso que ele fez também. É, ok, vai. Vou dar ok, porque eu sou... Da hora, vai, da hora. Uh! Ganhamos ainda! Acredito! Ah, é nóis que vô. Uma moça em braço ganhou. Vamos, Kotoko! Vamos, Kotoko! Ganhou! Cara, como isso? Tipo, tava ficando bonito, mas Kotoko no final. A gente Kotoko no final. E ganhou. Sabe por que é isso, amor? Todo mundo sabia que você tava doentinha. Foi pra celebrar a sua doencinha. Exatamente. Foi pra celebrar. Vamos lá pro Lobo 6. Celebrar não, é. Pra celebrar não, dá pra ir embora. Isso, isso. Doença, vai embora. Exatamente. Eu tô no Lobo 6, mamão. 37, vem no 37. Eu tô no 6, vem você no 6. Vem, vem no 37. Só porque você tá doentinha. Ah, cheguei aqui, mamão. Lobo 37. Chegou? Vamos comemorar, então. Vamos comemorar, 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 comemorar. Ganhamos. Mas sabe por que a gente ganhamos, mamã? Por que, mamã? Porque a gente fez a sua pessoa e você é linda. E daí todo mundo falou, nossa, que linda. Vamos, vamos votar. É porque eu fui lá e fiquei pertinho assim e falei, ó, meu retrato. Exatamente. E aí todo mundo falou, nossa, como é linda. E vamos votar e ganhamos. Mesmo você tendo ficado Kotoca porque a gente não fez o seu braço esquerdo, né? Vamos, amor. A quantidade das pessoas às vezes não tem um bracinho. É verdade, é verdade. É verdade mesmo. As pessoas não podem ter preconceito contra isso. Não. Apesar de que você tem o bracinho e a gente não fez. Então tá errado. Você precisava do lado. Mas é isso aí, galera. Se vocês gostaram, deixa o like de vocês aí embaixo. A gente se vê no próximo vídeo. Desejem melhoras pra Dinha. Vamos lá. Hashtag Melhoras Dinha. A gente se vê nos próximos vídeos aqui do canal, galera. Até lá. Um enorme abraço. Falou. E fui, meu povo lindo. Tchau, galera. Dê seu like e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.